Contar um testemunho aqui, que eu acho que muita gente não ouviu, pastor. Eu estava em Curitiba pregando, numa igreja, e acabou o culto, o pastor falou assim, Medina, você está com fome? Eu falei, é, estou, né? Depois de culto a gente come, né? Ele falou assim, ó, sobrou uma pizza que os diáconos comeram antes do culto ali, você quer que eu dê uma esquentadinha para você? Rapaz, me deu uma tristeza. Falei, rapaz, não era o que eu estava pensando, entendeu? Eu acho que, eu não sei se ele me deu 20 ou 40 reais, falei assim, é para dar uma ajudinha aí, se você gastou gasolina para vir aqui. É, a palavra sobrou. É, sobrou dos diáconos antes do culto. Eu fiquei muito triste, assim, porque eu tinha o Deus, eu tinha saído do outro lado da cidade para pregar, eu tinha usado muito, para lá foi boa, e... Você não convida um profeta para humilhar ele desse jeito. Mas quando... Eu falei, amém, pastor, vamos te conversar. De repente, minha irmã correndo. Pastor Pedro, pastor Pedro. É... O nome dela é Thaís. Veio com o noivo dela. Pastor, a gente sabia que o senhor ia pregar aqui. Ela já me conhecia de outras igrejas, de outras pregações e tal, do outro igreja que eu tinha pregado. E a gente descobriu que o senhor estava me pregando aqui, a gente veio do outro lado da cidade, aí ela tirou o envelope, falou assim, a minha família preparou uma oferta para o senhor. Olha! Eu falei, ô, minha filha, que benção. Aí ela pôs o envelope na minha mão, envelope gordinho, sabe? Eu falei, ô, glória. Pastor, o time dá, acho que 20 ou 40 reais no máximo. Eu falei, deixa eu orar por você e para a sua família. Eu terminei de orar, né? Nossa, uma alegria no coração. E o noivo dela não falava nada. Quietinho, quietinho, estava junto com ela. Aí eu orei, guardei o envelope. Obrigado, me senti honrado. Ela, pastor, mas tem mais. Minha mãe falou para mim, insisti com toda a minha esforça, para o senhor ir lá comer lá em casa, que ela preparou um banquete para o senhor. Eita! Comida de príncipe? É. Eu falei assim, deixa eu pensar. Aí o noivo dela fazia assim, né? Eu falei, então vamos. Aí o pastor, não precisa da pizza não. No fundo, eu falei assim, eu queima aquele micro-ondas para Deus nem esquentar aquela pizza. Aí eu entrei no carro, rapaz, e já estava com oferta, entendeu? E eles, tem noção, eles prepararam uma oferta, porque sabiam que eu estava na cidade. Vieram do outro lado da cidade para me trazer oferta. Ela nem assistiu o culto, porque ela chegou no final do culto. Ela falou, pastor, cheguei tarde, é longe demais e tal, mas eu vim trazer oferta. Nem tinha pregado para ela. Aí nós chegamos na casa dela, irmão, no portão, o cheiro da comida. Aí foi, ó, glória. Aí, literalmente, parecia Natal. A mulher tinha feito. E eu acho que ela avisou, pastor, tá aí, né? Rapaz, eu acho que aquela mulher fez um mistério lá. Meu Deus. E eu comi, irmão. Fiquei feliz, feliz, feliz. Fartou. Fartei, comi delícia. E a oferta no bolso. Eu falei, glória a Deus, o Senhor me honrou. Aí terminamos de fazer o prato assim, ela falou assim, pastor, o Senhor pode orar por nós? Eu falei, ah... Né? Sim. É. Aí nós fomos para a sala, fizemos uma rodinha. Aí estava a Thaís, né, que trouxe a oferta com o noivo. A irmã. Tinha mais dois irmãos comigo, que tinham vindo na pregação comigo. Sim. Um deles é o Antônio, que mora na Espanha. E estava a mãe e a mãe. E a gente fez a rodinha na sala e comecei. E aí eu começo a orar. Aí ela falou assim, pastor, a primeira pessoa que eu quero que o Senhor ore é pela minha irmã. Quando eu olhei para a irmã dela, na hora eu já sabia o que era. A irmã dela, ela era torta assim, a coluna dela era um S. Sim. Eu falei, vai pedir para me orar pela coluna dela. Não deu outro. Pastor, eu só orar pela minha irmã, que ela não aguenta. Ela está morrendo de dor há muitos anos. Ela entrou no meio da roda. Falei, então vem aqui na roda. E ela torta assim. Diante do Deus Todo-Poderoso, que é a minha testemunha, e quem estava lá. Eu levantei a mão para orar. Quando eu fui, não orei. Levantei para orar, as costas da menina começou a estralar. Ela começou a endireitar na nossa frente. Meu Deus. Irmão, deu um quebrantamento. Todo mundo gostou de chorar. E a gente escutou a estralar. Traca, traca, traca. E ela endireitou. A ação que só o profeta tem. Mas o que que destravou a assunção? Sim. No outro culto, lá tinha sido assim, não tinha fluído muita coisa. Você está entendendo? Sim. Quantos anos que a menina sofreu isso? Quantos pastores tinham orado? A honra destravou algo que eu fiquei chocado. Sim. Eu levantei a mão, as colunas dela endireitou. Eu não cheguei a orar. Mas nessa história aí, pastor, eu vejo algo muito legal que é o fato de do irmão não precisar da oferta de ninguém. Não. É Deus que sustenta o profeta. E quem não é obediente acaba não sendo abençoado, não recebe a bênção como a família recebeu aí. Então, olha lá, eles me receberam como profeta, eles cuidaram de mim, eles prepararam o quarto, eles prepararam... Você está entendendo? Eles estavam cuidando de Deus e agora destravou tudo. Sim. Agora vai escutando. Eu não tinha ouvido a voz do marido, do noivo da menina. Aí a menina falou, pastor, você ora pelo meu noivo? Porque ele é gago e ele não consegue emprego, a gente quer casar. Ah, você está brincando que... Por isso que eu não tinha ouvido a voz dele. Eu falei, filho, abre a boca. Ele abriu a boca. Ah. Eu soprei dentro da boca dele de longe. Aham. Profeticamente. Soprei. Peguei a Bíblia, abri um salmo, não sei se era o salmo 23, alguma coisa, eu falei, leia aqui, filho. Ele leu o salmo inteiro sem gaguejar, pela primeira vez na vida dele. Meu Deus, hein. Arrumou emprego, comprou carro, comprou casa, tudo foi... Mas eu não fiz nenhum esforço. As coisas aconteciam assim. Aí vai vendo o desejo do coração, que eu falei, é a recompensa do profeta. Do nada, terminou de ele ser curado, ele chorou, todo mundo chorando. Já apontei para a mãe. E aí Deus me revelou, falou assim, assim te diz o Senhor. Você vai ter, esse ano, a lua de mel que você nunca teve. Você sempre desejou, porque você criou teus filhos e nunca teve umas férias. Meu Deus. Ela mulher despencou e falou assim, pastor, diante de Deus, que é minha testemunha, hoje de manhã, meu marido está viajando, porque ele viaja muito trabalhando, no telefone, eu sentei na beirada da cama e falei para ele, eu não aguento mais. A gente precisa tirar umas férias, porque a gente nunca nem teve lua de mel. A gente já criou os nossos filhos, a gente nunca tirou umas férias. Sim. Ele falou, pastor, o Senhor falou com as mesmas palavras que eu falei para o meu marido. Você está entendendo? Deus, tudo o que eles queriam foi resolvido naquele dia. Sim. Aquela menina que ele endireita a coluna, ela é doente, aquela pessoa ficava inválida. Uhum. O menino, que era gago, foi curado e a mãe que estava sobrecarregada e queria umas férias, queria o dia e Deus proporcionou depois, futuramente, isso para ela, depois da profecia. Isso tudo só com a honra ao profeta. Eles não tinham ido nem no culto. Ela chegou tarde, ela chegou depois do culto, correndo com a oferta na mão. Uhum. Que a família tinha preparado, o pastor está chegando, vamos lá preparar uma oferta para ele. O culto dela foi honrar o profeta. destravou tudo na vida deles. Pode passar tudo no culto, né? Então, quando você precisa do milagre, quando você precisa mudar de vida, Deus não muda a sua vida. Uhum. Deus te enviou um profeta. Amém. E a resposta que você dá para o profeta... Como é, pastor? Fala de novo isso aí. Quando você pede para Deus um milagre, Deus não te dá um milagre. Quando você pede para Deus uma benção, Deus não te dá a benção. Deus te envia um profeta. Eita glória. A resposta que você dá para o profeta é a resposta que você deu para Deus. A resposta que eu recebi naquela igreja foi de desonra. Não aconteceu quase nada naquela igreja naquele dia. Sim. A resposta que eu recebi dessa família foi de honra. Tudo que eles queriam, Deus deu. Amém. O desejo do coração. A resposta que a Tsunamita deu para o profeta gerou o filho dela. Sim. Então, às vezes, você fala assim, eu estou chorando e clamando há tanto tempo para a minha vida mudar. mas toda vez que Deus pôs um profeta na tua frente você não honrou. Inclusive, tem uns que você jogou pedra. Pastor, mas quem que é o profeta? Começa pelo teu pastor. O primeiro profeta que Deus põe na tua vida é seu pastor. Amém. Ele está ali pagando o preço pela sua vida há tantos anos. Você nunca teve coragem de saber assim, o que meu pastor precisa? Nunca teve coragem de dar um presente para o teu pastor? Nunca teve coragem de perguntar pastor, como é que está as coisas?